Olá, hoje eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Você sabia que a verdadeira gratidão faz você vender mais? Isso mesmo, as vendas aumentam. Por que que isso acontece? Pelo famoso poder bumerangue, o efeito bumerangue. Você já jogou bumerangue? Você sabe como é que funciona? Você joga, ele vai e ele volta, não é assim? A gratidão tem esse efeito também. Quando você é grato com alguém, quando você é gentil com alguém, porque não tem jeito de ser grato e não ser gentil, essa gratidão, essa gentileza acaba voltando. E foram feitos estudos em relação a isso. Por exemplo, se descobriu nos Estados Unidos que cada vez que a garçonete ou garçom escreveu na conta muito obrigado ou obrigado ou gratidão na conta que ia para mesa para que fosse paga, aumentava em 11% a quantidade das gorjetas. Então estatisticamente se comprovou isso, que sempre que tinha na nota já muito obrigado, isso fazia aumentar as gorjetas ou a probabilidade de gorjetas em até 11%. Agora presta atenção, Alice Isen, ela nos relata, ela nos lembra o seguinte, que pessoas gratas não são pessoas tolas, não são pessoas idiotas. Do que que ela está falando? Foi feito também uma pesquisa numa joalheria, onde depois que o cliente adquiria a joia, ele recebeu uma ligação alguns dias depois, agradecendo pela compra que ele realizou. E isso aumentava muito a probabilidade de que aqueles clientes comprassem joias novamente no mês seguinte na mesma joalheria. Então estatisticamente os clientes que receberam as ligações agradecendo pela preferência deles, voltavam no mês seguinte para comprar mais joias. mas a mesma pesquisa fez um outro teste fazendo o seguinte, ligando para outros clientes, agradecendo pelos clientes terem comprado na joalheria e dizendo que no mês seguinte haveria 20% de desconto numa determinada joia, numa determinada mercadoria na joalheria. Isso aumentou um pouco a presença dos clientes sim, mas muito menos do que naqueles casos em que não foi feito a oferta. Ou seja, quando o cliente sente no ar papo de vendedor que está me bajulando, está me tratando bem, está me agradecendo porque está esperando ganhar alguma coisa em troca, isso faz com que as pessoas não se sintam com o desejo, não se sintam impelidas a retribuir de alguma maneira o efeito bumerangue, a generosidade e a gratidão que estão recebendo. Então a verdadeira gratidão aumenta a venda, mas ela precisa vir do coração. Então não adianta ser da boca para fora. É importante que você utilize palavras de gratidão, mas que você também se sinta grato. O corpo fala, as pessoas sentem e os resultados aparecem. Então começa a treinar mais para que a gratidão realmente incorpore na sua vida, para ela não ser apenas um discurso vazio, para ela fazer parte do teu dia a dia, porque ela vai trazer muitos benefícios, inclusive fazer você ter mais resultados vendendo mais. Vamos lá praticar gratidão? A gente se encontra amanhã.